Cê tá doido meus amigos, estamos aí ó, no mesmo lugarzinho, paradinho ó Uma, uma Cancun, Cancun acho que é o nome daquela caminhonete ali né Cê tá doido, o caminhão não pegou hoje, aí eu fiz uma ponte aqui agora, aí pegou Faz uma meia hora que tá ligado, carregando certinho tá ó Só que agora o meu medo é desligar e ele não pegar mais Porque ele morreu de morrer a bateria, morreu morrida Eu acho que ele não, ele não quer desligar o display dele aqui Que que tu não desliga cara, ajuda nós, desliga E a frente não sai também, se a frente saísse já era uma boa né Display, que que tu não desliga então tela do caminhão Que daí agora eu quero, eu quero virar minhas baterias lá Pra, pra ver se ele para de incomodar né Pra ver se dá boa Já choveu hoje, agora tá um solão ó Cê tá doido Eu não sei se o VM Eu acho que o VM não desliga se tirar as baterias Eu não me lembro se ele desliga ou não Vou inverter elas aí Pra ver se, se para de incomodar né Aí o sol que tá cara Tava uma chuvarada hoje De manhã cedo E agora olha esse solão Pelo menos a lavagem eu não perdi né Tá no grau ainda cá Porque aqui é asfaltinho né Daí pode chover que não Não suja né Vai dar uns respinguinhos d'água só Mas se sujar não suja Cê tá doido Agora o povo dos ônibus fica tudo louco aí ó Porque bota os caminhão no Bota os caminhão na vaga deles Fica tudo pirado Vou inverter as baterias aqui pra ver se dá boa Já voltamos E nós estamos aí no mesmo lugarzinho ainda Cê tá doido Dando um grau nas rodas Pra desligar a chave Pra não ter perigo de não pegar depois Cê tá doido Temos aí ó Dei uma pulidinha nas rodas Até ficou brilhazinha né Ó Cê tá doido Minha massa de pulir tá vencida Eu acho Tá além Tá só o restinho Tá vencida Certeza que ela tá só um cardo ó É Mas tá dando boa De pulir as rodas Pelo menos deu boa Vamos ver o tanque agora Mas esse topinho aqui também tá Caramba Pegar uma maior Aqui Aí agora vai usar tudo a massa aqui Até ela ficar boa Ó Só espera do milagre Tomara que hoje saia a carga Ontem tinha a carga Só que era Estava exigindo carreta Aí não deu boa Vamos ver Dei hoje O que que sai pra nós Tomara que hoje saia a carga Eu acho que minha massa Não vai dar pra pulir Tudo Fui ali no atacadão Até ver se tinha massa Ali de pulir Tinha uma massa lá Mas era pérola Não era pérola Porque o bom é essa pérola Esse aqui é melhor que tem E não tinha lá Já tinha outra lá Uma marca Sei lá que marca que era Aí não dá boa né Tem que ser pérola né Tem que ser pérola Vamos ver Como é que pode Só uma pulidinha que dá Dá uma diferença E o tanque O cara vai pôr o tanque Tem que ser assim Tipo não pode ser assim Porque se o cara fazer assim Ele fica marcado Então tem que ser assim De cima pra baixo De cima pra baixo Pra ele não ficar marcado Da estopa E na hora que vai lavar Também tem que O certo é ser assim Vamos lavar assim De cima pra baixo Pra ele não ficar marcado Da estopa né Não ficar os arranhadinhos Você tá doido Não dá trabalho Mas fica bonito Deixa eu ver ó Aí eu passo uma primeiro Pra dar uma esfregada E tirar o excesso Aí depois eu venho com outra Mais limpa Que daí tirou O excesso né Fica só O tanquezão Briandão Aí já ficou zero já Cê tá doido Vou pulir só a cara dele Em cima Que eu não vou pulir Porque senão vai faltar massa Vou pulir só aqui mesmo Aí eu dou uma pulida Nesse aqui Naquele outro lá Aí fica bom Ficou show de bola Ele não tá muito fosco Mas ele tá marcado D'água Tá manchadinho Pode ver Deixa eu passei o pano Acho que o pano Tá meio sujo De detergente Aí fica essas marcas Do cão Aí assim pulindo Ele fica lisinho Dá até de se ver No espelho E tão brilhoso Que ficou Não que aqui não deixe de ver Mas daí fica essas marquinhas E eu me agunei Essas marquinhas De longe não dá de ver Mas eu tô toda a vida perto Então Chama